O UOL adora a velocidade e por isso mesmo pegou um voo às pressas para Los Angeles para entrevistar o elenco de Speed Racer, o novo filme dos irmãos Walshowski, conhecidos pela trilogia Matrix e V de Vingança. A bandeira quadriculada será acenada em 9 de maio, estreia mundial do filme, mas os fãs não ficarão desapontados. O que salta na tela, em alta velocidade, é uma aventura retrofuturista que mistura toda a mitologia da animação dos anos 60 com a necessidade de criar um espetáculo para toda a família, obviamente evitando temáticas adultas ou polêmicas. No papel de Speed Racer temos Emil Hirsch, junto a ele um elenco de peso, como Christina Ricci, Matthew Fox, Susan Sarandon e John Goodman. Eles comentam como foi a aventura de personificar ícones da cultura pop. Eu fico um grande fã do filme quando eu era criança, mas o grande fator de decisão para mim foi os irmãos Walshowski. Eu acho que a trilogia Matrix é perfeita, e a oportunidade de trabalhar com os caras que fizeram isso foi realmente algo especial. O que é a responsabilidade de ser o líder do projeto desse tipo? Oh, o que é uma oportunidade de ser? Oh, o que é uma oportunidade de ser? Sim, é um exemplo para o팝 que funciona. Um padre apostle e Frank, ajudamos? Real co?」 Nós somos um homemquis ara можно com algo, Wasm mixto de saber? É uma oportunidade de ser, uma habilidade de ser. É um homemaskente do quê? Sim, ele trocaрет e entre什麼. A sortir han, significo de que oВы, vai? É uma trilogia das pulled-mas. Obrasymã, eu sou um caraquinho aí semáin Appreciação, que é claro em uma união amizante. de Speed Racer. Eu acho que Speed Racer é um tipo heroico, mas eu acho que o Racer X está trazendo a sua família. Você está atraindo o projeto? Absolutamente, absolutamente. O filme é, finalmente, sobre uma família e, sem revelar muito sobre o Racer X e quem ele realmente é, ele, obviamente, investe-se em essa família, e isso é algo que eu acho que é muito importante. Quando você era criança, você assistiu os cartões de Speed Racer? Você teve um sonho de que poderia ser Trixie? Eu nunca vi um episódio ou qualquer coisa até quando estávamos em Alemanha já filmando. É um filme de jovens, mas você trouxe muitas escenas de jovens? Eu não acho que isso é um filme de jovens, mas Trixie, certamente, ela é quem ela é e ela é como ela é. E ela é como uma equipe de jovens como todos os jovens são. E o que é uma coisa divertida? O que é a cena que você mais gosta de fazer? Kissing Cristina Ricci foi um momento muito bom. Eu vi o filme no dia, e eu espero que muitas pessoas veem isso só porque eu acho que é uma experiência tão extraordinária. Saiba mais sobre o Speed Racer acessando o UOL e o Omanac Virtual. Cultura em Movimento. Sim, vá ver o Speed Racer. Sim.